O primeiro link da descrição, galera, é o meu site de roupas aí, toguru.com.br Onde você consegue comprar roupas e regatas da Mansão Maromba, pega a visão, né? Todos os panos que a gente utiliza aí da Mansão Maromba tá disponível no nosso sitezinho aí pesado, mano. E é o seguinte, mano. Joyce, mostra aí a camisa nossa. Essa camisa aqui eu dou, né? Quantas camisas a gente deu hoje, será? Rapaz, acho que foi uma faixa de 100. Mas 100 camisas a gente deu, essa aqui é pra doação. E nosso patrocinador, essa camisa vira aí, foi o Suelho, do Sushi Taquera. Inclusive, galera, vai lá no Instagram do Suelho, você aqui do Nordeste. A gente vai passar lá 15 dias, né? Ele é prefeito de Caatingueira. A gente vai passar uma temporada lá. Vai lá no Instagram dele, né? E vê como que você faz pra ser o integrante da Mansão Maromba. Porque ele vai sortear uma pessoa pra passar um mês com a gente aí na Mansão Maromba. Então vai lá no Instagram do Suelho, né? E manda uma mensagem pra ele. A gente tem Mansão Maromba, hein? Mansão Maromba. Então tem nosso site, primeiro link na descrição, www.guru.br. Hoje foi aniversário da Rafaela. Eu dei essas camisas aí na comunidade dela. Queria agradecer a galera da comunidade aí com o Seixãozinha. A gente deu uma atenção lá, deu umas camisas regatas. E hoje tem show do MC Magal, né? O show tá sendo realizado pela galera da comunidade aí. Queria apoiar a galera da comunidade e trazer esse trinterimento aí pra comunidade, né? E Metei Macho. Primeiro link na descrição é a loja Toguro. Segundo link é o Telegram. E o terceiro link, galera, eu vou deixar disponível aí o TikTok pra você ganhar um dinheiro também. E ajudar o nosso canal a crescer aí, baixar no TikTok. Tamo junto, Telegram, daquele jeito. Nossa loja Toguro, primeiro link, loja Toguro. Segundo link, Telegram. Terceiro link, TikTok. Acompanha, Fideliza, tamo junto, é nóis. Galera, tamo na Mansão Raipa aí. Hoje a gente foi aniversário da Rafaela, minha artista de música. Bora, senhorita, senhorita. Bora? Eu quero saber algumas coisas aí da senhorita. É o seguinte. Eu não libero nenhum relacionamento na mansão. Não libero. Falou em relacionamento, tá descendo. É, tá descendo. Tá falando foi. E aí, como é que o Pacheco faz... Só essa cena do Cremozinho, o título do vídeo. Cremozinho desceu pela escada. Ele pode passar. Ele pode passar três horas gravando na Lorena. É. O Cremozinho passa ali, até na piscina, o vulto do Cremozinho. Passou o vulto do Cremozinho lá, até na piscina. O título do vídeo não será esse. Será o seguinte. Quais as suas... É profunda essa pergunta que eu dava com a resposta. É. Quais as suas intenções com o menino do Embu? O que que tá rolando? O que que tá acontecendo? Tá rolando? É. Que a gente conversa... No primeiro dia a gente nem chegou a se falar. Aí depois a gente conversou. Outros dias aqui no sofá. Aí normal, a gente começou a fazer conteúdo. Eu fiz um vídeo pro meu canal. Deixei guardado porque falaram que não podia postar vídeo com ele. Aí eu deixei guardado o vídeo. Aí a gente postou bastante histórias junto, acho. Mas não se marcou. Aí no dia que ele tava indo embora, ele marcou. Aí o pessoal ficou pedindo bastante a gente. Falou que eu tenho o coração muito parecido com o dele. Tipo, a história de vida muito parecida com a dele. E que a gente tinha o coração bom. Que a gente era humilde. Aí o povo começou a pedir a gente junto. Aí ele desceu pra cá. Aí nos conteúdos do Raul dos Beijinhos é só isso. Aí minhas intenções. É. Outra coisa. Seus pais veem os vídeos? Vê. E aí, o que eles estão achando? Minha mãe acha uma comédia. Sua mãe... Seu pai é carozo também, tá? Meu pai é falecido. Deus te tenha. Amém. Aí... Só a mãe. Só a minha mãe. Só a minha mãe e o meu padrasto. Que gostam. Eles ficam vendo o pai? Não. Eles ficam de boa de assistir. A minha mãe só tem medo e eu me apaixone. Não. Eita. Mas é a questão. É o quê? Fui perguntar pra ela quais as intenções que ela tem com o menino do Imbu. O que você acha? Com o menino do Imbu. O que você acha que tá rolando? Não sei, porra. E na da sua humilde opinião de vivência? É assim, né, porra? O menino do Imbu merece, ó. Tá vendo o chupiscozinho agora do ti. É gente boa, você não concorda, né? Gente boa. Concorda do quê? Que merece um chupisco, né? Ah. Sei não. Não, esse sei não pensou. 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 Rua, risca. Tá bom. O que que tá rolando? Amizade? Novela? Vídeo? Sentimento? Ah, eu conversei com ele. No vídeo mesmo, ele falou. Eu tô gostando de você. Eu falei, não, eu também gosto de você. A gente tá conversando tudo. Aí ele... Filha da puta. Dois tiros de Airsoft. Eu passou o caminho todo e faz a lembrida. E a quebrada da Rafa, os caras, tudo? Os caras, o que é essa, pai? Quebrada da Conceiçãozinha, deu um salve pra nós. Galera da Conceiçãozinha, tamo junto, é nóis. Show do Magal hoje. Show do MC Magal. Tô feio, mas tô presente. Tem que ver se tem o Bel. Tá, ó. Faz o gente isso, né? Aí, no vídeo, eu falei pra ele que era cedo demais pra ter alguma coisa. Aí, eu não sei se ele ficou chateado. O povo viu que ele ficou meio abatido na hora que eu falei. Negócio de namoro, que tá muito cedo. Não, namoro não. Não. Tá louco, né? Não, mas eu, tipo... Um peito de rala, mozão. Não, mas eu deixei claro, né? Eu sou sincera. Eu deixei o cara aqui o quê? Que eu não quero nada sério. Não, mas tipo assim, um filho pode acontecer, ficar sem compromisso. E um... Estilo eu e a Yarla. É, a gente transa mais... Ela fica o que ela quiser, eu fica o que ela quer. Você acha que... Você acha que é certo ou errado? Se for de acordo, se você tiver conversado, é normal. A questão é sua. Vai rolar. A questão é sua. Não, por mim é isso. É isso? É isso. É isso? É isso. Eu vou contar pra ele. Espera aí, espera aí. Vamos lá. Pai. Ele tá que abate, ele ouviu. O sanguete, o sanguete, o sanguete, o sanguete, ele também. Ele não mole. Faltou. Ele já falou que... Cadê ele, hein? Vamos lá ver. Ele tá aí pra frente. Tô finalizando o vídeo, galera. Olha o DF aí, ó. É Manson Hype, galera. Você que não acompanha, coloca lá Manson Hype. Olha o DF. Cadê o mortal? Cadê o do mortal? O DF, olha. A gente tá dando atenção aí no DF, mano. Toda atenção que ele precisa, a gente tá dando atenção. Tô correndo atrás de um professor particular pra ele, em vários sentidos. Tanto inglês, quanto escola, matemática, né? Ele cursa... Tá cursando escola, né? Mas eu quero dar uma atenção maior pra ele. Em todos os sentidos, mano. O moleque é puro. E merece atenção aí. Essa é a nossa mansão aqui em Guarujá, né? Eu criei essa mansão, galera. Sem... Tipo assim... Vou inventar... Vou criar... Criei do zero. Hoje tem um milhão. Hoje... Ela se paga. E... É tipo um negócio. Criamos um negócio e deu certo. Hoje eu tenho um administrador. Por isso que você nem vê mais eu aqui, porque a administração tá funcionando. Apura, mano. Apura. Eu vi o canal do Regis postando, mas ele postou errado. A gente tá na expectativa ainda escolhendo os carros, tá, galera? A gente tá na expectativa. Vou deixar o Instagram da Premier Import. Manda mensagem lá pra eles. Falando qual carro a gente vai escolher, né? Meu Camaro tá vendido. Né? O meu M&A Q3. M&A Q3 vendeu rápido. Meu Camaro também, né? Tá pra vender, na realidade. Tá negociando. E no valor dos dois eu ainda não consigo pegar esse carro, mano. Esse carro custa num valor de 400 mil. 420, 410. Esse é um... Mano... É o carro. É o puro. É o puro. Hoje eu não tenho uma condição, né? De, tipo, pegar a vista. E eu também não gosto de parcelar. Então vai ter que... A gente vai ter que entrar em consciência com a Premier. E... E mexer nisso aí. Mas é o puro, mano. Ah, esse carro é o puro suco do Mino Verde. E pra finalizar, mano. Eu tô felizão, mano. Várias coisas acontecendo, velho. Várias. Várias coisas acontecendo, mano. Várias coisas legais aí acontecendo. E... Não tem nem o que falar, Fanny. Foi sonho. É sonho. Isso aqui é sonho. Sendo realizado. Hoje eu tenho a possibilidade. Tipo... Um carro de 400 mil. Eu consigo. Sabe, Fanny? É um carro do momento, foi lá. Antigamente eu não conseguia. O carro do momento era o estilo contato. E eu não conseguia. Longe. E hoje é a realidade, mano. Fideliza, mano. Tamo junto. Acompanha os links aí da descrição. Primeiro link da descrição, meu site. Segundo link, Telegram. Terceiro link é o TikTok pra você baixar e ganhar uma moeda aí. Tamo junto? É nóis. Obrigado.